Olá, muito bom dia, bem-vindos a um quem sabe mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre Companhia. A questão de hoje é a seguinte, quantos atletas portugueses estão a participar nos Jogos Paralímpicos 2024? Será que são 30? Será que são 35? Será que são 40? Ou será que são 27? Responda, participe e além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou a jantar no restaurante Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica. Seja saudável, participe, conte consigo. A resposta correta é 27. Os Jogos Paralímpicos que tiveram início em Paris no passado dia 28 de Agosto e irão decorrer até dia 8 de Setembro, contam então com 27 atletas portugueses paralímpicos. Estes 27 atletas irão participar em 10 modalidades diferentes, a saber o atletismo, o badminton, o bóssia, o ciclismo, a canoagem, o judo, a natação, o powerlifting, o trio e o triatlo. Muito obrigada por terem participado. Conte com o Vasco novamente para a semana para um Quem Sabe Mais. Saiba mais desafios e aprenda sempre mais. Até para a semana e bom fim de semana! A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável, consultas de medicina natural, ressonância quântica magnética, nutrição específica, suplementos alimentares, hidrodetox, todo tipo de massagens, sauna individual, aromaterapia, reflexologia, estimulação capilar, solário, manicure, consultas de psicologia, workshops, entre outros serviços. Seja saudável, com lojas na Rua de Gentios em Sobrosa Paredes, no Centro Comercial Ariane em Pedrossos, no Edifício Santa Luzia em Amarante e na Praceta Vista Alegre em Vizela. Telefone 91-916-8825 Restaurante Pedra Azul Todos os dias temos as deliciosas franceses especiais com oferta de pires de camarão. Pregos em Prato, pregos em Pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar. Faça uma visita ao Restaurante Pedra Azul em Fânzeres Gondomar, na Rua 25 de Abril, com o telefone 22480-0480.